Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje teremos duas historinhas muito legais do Cebolinha. Então, assista até o final e boa diversão! Cebolinha, hein? Nestor! Muito bem, Nestor. Quero as minhas figurinhas de volta. Espere aí! Eu não sou o Nestor. Está havendo um engano? Que papo furado é esse? Eu nem sei de que figurinha você está falando. Você trapaceou no bafo. Usou chicletes pra virar as figurinhas. E eu? Sim, você. Nunca vi sua cala feia antes. Nunca me chamei Nestor. E... Epa! E nunca brigou comigo antes. Nestor, meu amor. O que aconteceu com você? Está todo machucado. Não. Nestor, seu traidor. Nestor, quem é sozinha? Nestor, quem é essa fulana? Sei lá. Lá dizer a verdade, não conheço nenhuma das tuas. Tchau, tchau. Volte aqui. Volte aqui. Que papo é esse de não me conhecer? Qual é? Tire as mãos do meu namorado. Podem falar. Não me chamo Nestor. Estão me confundindo com o outro. Impossível confundir com o outro. Só existe um menino no mundo com cinco feios de cabelo. Você, Nestor. Ah! Nestor? Outra vez. Estava à sua procura. Nesse jeito, vou acabar achando que me chamo Nestor. Você me deve dez reais. Ou paga ou tem briga. Com você? Isso mesmo. Pode vir. Pode vir. Acho que devo uma sula. Amanhã cobro de novo. Ai. Ui. Cansei desta história. Vou pra casa. Dormir o lesto do dia. O coelhinho da Mônica dando sopa. Pouco depois. Cebolinha, seu danado. Eu pego você. Eu pego. Já falei, o meu nome é Nestor Ai, é a terceira surra que levo desta dentuça Por causa do tal Cebolinha Cebolinha, hein? O toque do riso Uai! Algum problema, moço? Sim, muitos Fique com isto Eu não quero mais este treco Não quero, não quero Sujeito englaçado E pelo jeito, não só sou eu que acho Mas por que, sei lá, que ele me deu este desodolante? Só podia ser Não tem gelo Bom, de graça até injeção na testa Oi Magali, tudo bem? Puxa Cebolinha, você está tão... tão... Eu, hein? Essa aí pilou Xaveco, tem uma piada ótima pra te contar Se prepara, hein? O cara chega no médico e fala Doutor, eu vivo esquecendo as coisas O médico pergunta Quando foi que isso começou? E o cara Isso o que, doutor? Não é demais? Não é demais? O quê? Nem um risinho Vai dizer que não gostou da piada A piada até que não é má O que estraga é você contando O quê? Pois fique você sabendo Que sou um ótimo contador de piada E... Oi? Cebolinha, repete isso que você falou Oi? Essa foi boa Ô Xaveco, ficou bobo, é? Acabei de caprichar numa piada E você nem tchunz Agora fica rindo à toa Por causa do Cebolinha Mas você não ouviu o que ele disse? Eu só disse oi Isso mesmo Xaveco, Xaveco Presta atenção Oi? Obrigado, Cascão Já estava com dor de barriga de tanto rir Isso não é justo Por que você ri só quando o Cebolinha fala? Simples É que o Cebolinha é muito engraçado E você nem um pingo Ah, é? E desde quando o Cebolinha é engraçado? Só porque ele tem essa cara de bobo Esses fios de cabelo Essa camisa verde ridícula Esse botãozinho Mas eu nunca tinha reparado nesse botãozinho, gente É muito engraçado Até você, Cascão Falem com isso Olha a cara de bravo dele É demais E o botãozinho? O botãozinho Oi, Cebolinha Estou indo à feira Mãe Mãe Foi bom a senhora aparecer Olha o botãozinho do Cebolinha Eles estão lindos de mim Fala pra eles Palalem Oh, seus moleques Como tem coragem Como tem coragem de rir do meu Cebolinha Um menino tão bom Tão comportado Tão 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 gozado Mas que filho gozado Eu coloquei no mundo Até minha própria mãe Uaaaaah 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 Todo mundo lhe de mim Todo mundo Uaaaaah Uau Isso é telível Telível Não Isso é malavilhoso Cascão Que bom que você já falou de li Preciso da sua ajuda Ai Acabo de bolar um plano infalível Contra a Mônica Plano infalível Hahahaha Presta atenção, Cascão É sério Hahahaha Sério Hahahaha Mas desta vez Vamos derrotar mesmo A bobona da Mônica Derrotar quem? U? Hahahaha Não Não tava falando de você, Mônica Só de uma menina falecida com você Quer dizer Olha Você não ia bater num menino englaçadinho como eu, né? O lato loeu a loupa do leite loma Um tigre, dois tigres, três Ai Não adianta mais Hahahaha Hahahaha Tudo que você falou é muito gozado Mesmo Hahahaha Hahahaha Aham Deu certo Tá lindo do que, Gonducha? Hahahaha 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 Tenduça Baixinha Olha o que eu faço com o seu coelhinho Hahahaha Consegui! Pelotei a Mônica! Sou o dono da lua, finalmente! A turma precisa saber disso! Ei pessoal, olhem pra isto! Sou o novo dono da lua! Não acreditam, é? Mônica, conta pra eles. Vocês querem falar de Lee me escutar? Eu sou o novo dono da lua. Vocês têm que me obedecer. Falem de Lee. Não adianta. Hahahaha. Pra que que eu quero ser o dono da lua se ninguém me leva a sério? É, eu entendo o seu problema, amigo. Também passei por isso. O homem do desodorante. Preciso confessar. Aquilo não era desodorante. Hum, pelo jeito você passou bastante. Hahahaha. Oh, não. Até você. Não se preocupe. Vou tapar os ouvidos e os olhos. Assim, não serei afetado pelo toque do riso. Toque do riso? Você deve estar querendo saber o que é isso. Bem, olhe pra mim. Com o que me pareço? Com um doido. Isso mesmo. Isso mesmo. Um palhaço. Estou sem maquiagem agora. Mas essa é a minha profissão. Só que eu queria ser o palhaço mais engraçado do mundo. E gastei todas as minhas economias num spray inventado por um cientista. O toque do riso. Eu achei que com isso ficaria famoso. Todos ririam até da minha respiração. Eu ia ter meu próprio circo. Quem sabe até um programa de entrevistas. E não deu certo? Não. O efeito do spray é exagerado. Ninguém mais me levava a sério. E você diz isso pra mim? Aí, no momento de desespero, me livrei do spray. Dando ele pra mim? Dei ele pro primeiro idiota que apareceu. Mas foi bobagem. Pois logo descobri que tem um jeito muito fácil de cortar o efeito. E qual é? Qual é? Você deve estar querendo saber qual é, né? Sim, sim. Sim. Pois deve estar cheio dos outros só rirem de você, né? É, é. Fala. E deve estar ansioso pra voltar ao normal. E... Mostra logo tal jeito. Lamento. Mas foi você quem pediu. O antídoto é esse. Uma pancada na cuca. Nem me pergunte por que. Descobri isso depois de ter batido a cabeça no poste. Será que deu certo? Deu de mesmo a glaça? Hahahaha. 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 Oh não. De novo não. Falem de lhe de mim. Tá louco? Tô rindo de uma ótima piada que finalmente o Cascão me contou. Sério? Escuta bem, Xabéco. Oi. 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 Viva! Ele não me achou gozado. Eu, hein? Tchau mesmo. Moço, eu não tenho glaça. Eu não tenho glaça, mãe. Eu não tenho glaça nenhuma. Nem você, nem aqueles desaforos que você me falou. Mônica, você não levou a sério aquela história de plano contra você, né? Mas é claro que eu levei. Engraçado, é a primeira vez que eu bato e ele ri. Será que tem algo gozado em mim? Se você gostou dessa historinha, já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Tchau. Tchau. Tchau.